E aí Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Mega Sena, concurso 2.362, prêmio principal 32.995.433,41 reais. A gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Nilda Bueno e a Cristina Santos. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo nº 1 foi carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60. E serão sorteados seis números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Mega Sena. 35. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? 22. Vem aí a terceira bola da noite. Esse é o concurso 2.362 da Mega Sena. Número 20. Muito bem, Globo girando, sua sorte girando. Número 50. E agora sim, o último número da noite. 03. Muito bem, vamos confirmar os seis números sorteados. 35, 22, 32, 20, 50 e 03. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os seis números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. As senhoras confirmam o número sorteado? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Mega Sena. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte.